Pela Copa do Brasil, fase semifinal, jogaram Vasco e Corinthians no Rio. Elivelton faz o cruzamento e Marcelinho Carioca define o placar para o Corinthians. Veja outra vez o gol da vitória corintiana. Vasco 0, Corinthians 1. Ótimo resultado. Se virar do outro lado, a condição é boa, hein? Gol! Espaço, ainda vai ganhando. Boa bola, pintou o gol, viola. Gol! Boa para o Marcelinho. Melhor ainda para o Marcelinho Paulista. Fintou nada, não foi nada. Lá vem o Corinthians, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Não saiu. Gol! Souza, Souza, 21 do segundo tempo. Realmente falta um minuto, Corinthians se aplicou bem. Vamos lá. Gol! Foi cumprido essa bola, não deu para o Viola, vai sobrar para o Cássio. Mas o Marcelinho ganhou. Ganhou, limpou, tocou para o Viola, olha o quinto, olha o quinto, olha o quinto. Gol! Seis jogadores do Grêmio, o Marcelinho bateu direto. Gol! 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 Passa feio, passa feio, passa feio, passa feio, passa feio, o Souza na recuperação, olha o Corinthians tentando. Marques, olha o Viola no meio, olha o contra-ataque do Corinthians, pediu o Viola, atenção, dominou na sobra, o Marcelinho pode ser, bateu. Gol! Gol! Marcelinho, carioca, que contra-ataque fantástico! Repete, Marcelinho, repete! E também não de jogadores escreve uma página de heroísmo do Corinthians, conquistando no Olímpico o título da Copa do Brasil 95. Corinthians, campeão da Copa do Brasil, Ceará, Petri. Estou aqui, estou aqui. Perdemos, saímos de cabeça errada e o Grêmio é um time lutador que sempre chega nas finais. Se não me engano é a quinta vez que o Grêmio chega. Essa é a grande imagem da noite, os jogadores reencontrando a sua torcida, num momento de muita emoção. Luiz. Momento de emoção para todos nós do SBT.